Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o meu emagrecimento as dificuldades que eu tive com relação ao emagrecimento nesses dois meses passados e é isso, gente! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva pra fazer parte da nossa família que tá crescendo cada dia mais me siga no Instagram e já curte esse vídeo se você gosta desse tema Certinho? Vambora, vamos começar o vídeo! Bom, gente, como vocês sabem, eu estou num processo de emagrecimento e nesses dois meses passados, gente, eu tive bastante dificuldade de emagrecer Por quê? Por culpa minha mesmo, somente minha, não foi culpa de ninguém porque eu não tava bem, não tava animada, eu não tava com vontade, eu não tava com desejo de emagrecer sabe, assim, quando você quer dar um tempo? Foi isso que aconteceu comigo Porém, mesmo assim, eu emagreci, mas não foi o tanto que eu precisava emagrecer nesses dois meses passados E tudo isso, gente, é normal É normal que a gente queria parar um pouco, sabe? Acontece, gente, emagrecer não é fácil Emagrecer é difícil, é difícil demais Tem que ter muita força de vontade E como, gente, eu tô aqui expondo o meu emagrecimento Tô aqui mostrando pra vocês os meus resultados Eu acho que eu tenho obrigação de vir aqui e falar pra vocês que eu também fraquejo Eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo Eu também fraquejo Eu também tenho os meus dias ruins Tenho os meus meses ruins Tem dia que eu quero jogar tudo pro ar Não quero saber de nada Não quero saber de cobrança De mim mesma, de outras pessoas E assim, gente, é normal, sabe? Mas aí, gente, quando passa essa fase de loucura, assim, de querer jogar tudo pro ar Eu penso no tanto que eu já emagreci No tanto que eu já conquistei E se realmente vale a pena eu jogar tudo pro ar assim, sabe? Porque eu já cheguei até aqui e falta pouco Falta metade, gente Por isso, gente, eu comecei a pensar No que que tava faltando? No que que tava faltando pra eu realmente não jogar tudo pro ar Pra eu voltar a ter a confiança que eu tava tendo O que que tava faltando? O que que eu tava fazendo de errado? Então, assim, eu consegui visualizar duas coisas que eu estava fazendo errado A primeira coisa era a alimentação Eu deixava pra fazer a minha alimentação no final do dia Mesmo que seja saudável Eu deixava pra fazer assim, na hora Então, o que que eu fiz? Eu achei que eu precisava de uma programação com relação à alimentação Então eu comecei a fazer as armitinhas aqui em casa As armitinhas saudáveis Eu tô pegando hoje um dia na semana E tô fazendo todas as marmitas na semana Por quê? Eu já tenho as marmitas prontas Então eu faço de duas a três opções de marmitas pra semana Então eu já pego no congelador Um dia antes de eu comer marmita Eu já deixo embaixo na geladeira pra ir descongelando E quando eu for comer Só esquentar Já tenho o peso certinho Já tenho as quantidades certinhas que eu posso Então, gente, eu achei que essa foi uma ideia muito boa que eu tive De pegar um dia e fazer todas as marmitas na semana Porque além de me poupar tempo Eu como somente o que eu posso E a outra coisa que eu percebi É que eu tava meio que furando a academia Que é a parte do exercício físico Que é muito importante pro processo de emagrecimento Eu, às vezes, deixava pra ir no final da tarde E, às vezes, eu acabava me enrolando Ou arrumava algum compromisso nesse horário Então eu acabava não indo Acabava furando a academia Então o que eu fiz? Eu coloquei uma meta de que eu vou na academia todos os dias de manhã Na parte do manhã, no primeiro horário que tiver Que é às seis horas da manhã Por quê? Eu já acordo, gente, às cinco e dez da manhã Então por que não já ir pra academia? Entendeu? Já acordei, gente Já tenho que acordar mesmo, às cinco e dez da manhã Então já pego, já põe a roupa Já vou Não fique rolando o dia todo pra ir na academia Porque realmente acaba acontecendo De ter outros compromissos De você estar desanimado no final do dia De ter acontecido alguma coisa no seu trabalho E você desanimar Já querer... Nossa, academia hoje não dá, sabe? Então assim, eu peguei E coloquei essa meta de ir No primeiro horário que tinha na academia E posso falar? Foi a melhor coisa que eu fiz, gente Melhor coisa que eu fiz Porque parece que o dia rende Você consegue fazer mais coisas Você já tá animado Você já tá no gás, assim, pra fazer as coisas, sabe? Então eu achei que foi uma opção muito boa Que eu encontrei E assim, se você não conseguir ir realmente No primeiro horário que tiver E de manhã Por causa do seu serviço Por causa de alguma outra coisa Tudo bem Sabe? Eu tô falando o que deu certo pra mim Mas se você se comprometer Realmente a ir todos os dias Colocar a academia como principal Como parte do seu dia mesmo Tipo, obrigação Se eu for de ir na academia Na parte da tarde Beleza, sabe? Eu acho que tá super certo Mas pra mim não tava dando Então eu tive que encontrar Um jeito De conseguir ir na academia Pra melhorar o meu emagrecimento também Sabe? E esse foi o jeito que eu encontrei E achei que tá dando muito certo Tá dando muito certo E gente, o que eu quero falar com esse vídeo? O que eu quero mostrar pra vocês? Que todos nós temos altos e baixos Sabe? Mas o que a gente tem que parar e pensar É onde a gente já chegou O que a gente já conquistou? Vale a pena eu parar agora No meio do caminho? Porque eu não tô querendo seguir a dieta Porque eu não tô querendo me comprometer Com o emagrecimento Vale a pena? Pra mim falta pouco Então eu não posso me dar esse luxo Gente, não posso Outra coisa, gente Não é fácil Não vai ser fácil Nem nunca será fácil Porque o emagrecimento, gente Ele é demorado Ele é bem demorado E ele também é um processo de aprendizado Então a gente consegue ver Quais são as nossas fraquezas E o que a gente pode melhorar Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Que é normal fraquejar Mas a gente tem que pensar mil vezes Antes de parar Porque a gente já conseguiu conquistar muita coisa Certinho? Um beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho